Confia, bebê Assina Deixa eu te mostrar que meu amor é de verdade Deixa eu te levar pra dar um rolé pela cidade Confia em mim Deixa minha boca encostar na tua Deixa eu te levar pra conhecer a lua Confia em mim Tanto faz Se for aquário escorpião Se for de virgem de leão Os nossos ascendentes se completam e acendem a chama da paixão Dá uma chance, coração Eu vou fazer Você a pessoa mais feliz do mundo Te conceder Uma família e deixar de ser um vagabundo Eu vou fazer Toda sua vida diferenciada Vai prometer Que não vai deixar o nosso amor por nada Por nada 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 Deixa eu te mostrar que meu amor é de verdade Deixa eu te levar pra dar um rolé pela cidade Confia em mim Deixa minha boca encostar na tua Deixa eu te levar pra conhecer a lua Deixa eu te levar pra conhecer a lua Confia em mim Tanto faz Se for aquário escorpião Se for de virgem de leão Os nossos ascendentes se completam e acendem a chama da paixão Dá uma chance, coração Eu vou fazer Você a pessoa mais feliz do mundo Te conceder Uma família e deixar de ser um vagabundo Eu vou fazer Toda sua vida diferenciada Vai prometer Que não vai deixar o nosso amor por nada Eu vou fazer Você a pessoa mais feliz do mundo Te conceder Uma família e deixar de ser um vagabundo Eu vou fazer Toda sua vida diferenciada Vai prometer Que não vai deixar o nosso amor por nada Ei E aí Se você me dá uma chance Eu prometo te fazer feliz Confia Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Obrigado.